Olá, boa noite. Hoje no JE. Operação da Polícia Federal prende cinco pessoas em Alagoas por envolvimento em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E veja também. Funcionários da Veleiro bloqueiam a avenida e cobram posicionamento da justiça. Corpo de jovem desaparecido é encontrado em trecho da praia da Barra de São Miguel. Infectologista fala sobre possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Agora, no Jornal do Estado. O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado hoje em um trecho da praia da Barra de São Miguel, litoral sul do estado. Ele estava desaparecido desde o último domingo quando entrou no mar para tentar salvar a irmã e outro jovem que estavam se afogando. O corpo foi localizado por guarda-vidas na manhã desta segunda-feira, no conjunto Barra Mar, em Barra de São Miguel. Por volta de cinco horas da manhã nós já tínhamos três guarda-vidas já realizando buscas no local. E por volta de sete horas encontramos a vítima, que é uma vítima de sexo masculino. Foi retirada e deixada aos cuidados da polícia militar, depois de retirada do meio líquido. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima é do sexo masculino e estava acompanhada de outras duas pessoas, que também se afogaram, mas foram resgatadas. Uma das vítimas resgatadas ontem era irmã dessa vítima que foi retirada hoje. E ela confirmou que seria irmã dela e estava ontem com ela nesse afogamento. A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a ocorrência de ventos fortes que podem chegar até 61 km por hora e de ressaca no mar, com ondas de até 2,5 metros em todo o litoral alagoano. Somado a isso, as chamadas correntes de retorno, que puxam os banhistas para dentro do mar, podem ter contribuído para o afogamento. Tem um local ali que não é um local ideal para a prática, para o uso do banho. Local com inúmeras correntes de retorno, popularmente chamadas de bacias, que nós não indicamos as pessoas que não têm habilidade, não conhecem o local, as características daquele local, que façam uso daquele local. Liga 193 ou procura uma praia que esteja abrigada e guarnecida por guarda-vida do Corpo de Bombeiros. A segunda-feira foi de caos na principal avenida de Maceió. Funcionários da Veleiro pararam os dois sentidos da Avenida Fernandes Lima para cobrar um posicionamento da Justiça Trabalhista em relação às reivindicações da categoria. Um dia de caos. Quando o trânsito de Maceió parou, a fila quilométrica de ônibus se formou na faixa azul na Avenida Fernandes Lima. Os passageiros tiveram que seguir a pé. Vai ter que andar muito, né? Mas ele precisa fazer outra terapia. Vai ter que chegar. Vai ter que ir assim a pé mesmo. Tem que ir a pé. Dentro do ônibus, muita gente esperava o protesto acabar. Esta vendedora não vai conseguir chegar ao trabalho. Já liguei, já avisei. A perna não tem como ir, né? Não. Ponta Verde não tem como ir. Tem que esperar o pessoal liberar para que a gente possa ir. O livro foi uma alternativa para a fonoaudióloga amenizar o estresse. Melhor do que o celular, de redes sociais. Ônibus da empresa Veleiro tiveram os pneus furados. O protesto é contra Veleiro, que segue com seis meses de salários atrasados e o repasse do FGTS, que não está sendo feito. A empresa demitiu 150 funcionários durante o período de pandemia. A maioria por justa causa. Os funcionários demitidos da empresa Veleiro denunciam à Justiça Trabalhista, que não estaria cumprindo com os prazos programados. A Justiça está se omitindo. O Ministério do Trabalho, que era inércio ao problema, hoje está sendo um problema. Porque pediu que a gente desse entrada em todo o processo, para que fosse resolvido. E quando foi agora, exadearam para o dia 24. Então, como é que pais e mães de famílias que estão há cinco meses desesperados, passando fome, contra atrasada, vai esperar mais 24 dias, 25 dias? Não pode. Então, a nossa reivindicação aqui é para que alguém pare, se levante da cadeira e nos escute. No primeiro momento, a polícia tentou negociar com funcionários da Veleiro, mas não conseguiu avançar no acordo. Com a negativa da Justiça Trabalhista, o protesto ganhou o outro lado da via, centro-parte alta da capital, gerando mais engarrafamento. O caminhão que faz a manutenção da Veleiro também teve o pneu esvaziado. Foram horas de bloqueio. As outras empresas de ônibus foram prejudicadas. O prejuízo financeiro não foi divulgado. O protesto só chegou ao fim após uma audiência ser agendada com o Ministério Público do Trabalho. Uma reunião que ficou marcada para o dia de amanhã, entre as partes envolvidas, para que eles pudessem fazer a liberação aqui da via. O capitão Geison lá, que está de serviço ao Gerenciamento de Crises, fez a negociação e a gente dando auxílio aqui, auxiliando no trânsito e conversando com os manifestantes também. Mesmo assim, amanhã vai ter um novo protesto até o Tribunal Regional do Trabalho agilizar o processo que envolve a empresa Veleiro. O manifesto amanhã continua até a hora da audiência. Depois dessa audiência, dependendo do resultado, aí nós teremos outras respostas. Em nota, o Ministério Público do Trabalho informou que ajuizou uma ação civil pública contra Veleiro no último dia 19, justamente para pedir à Justiça que a empresa pague os salários, férias e verbas recisórias dos trabalhadores. Além de terem de repassar os valores do plano de saúde e do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. O MPT está aguardando o julgamento desta ação ajuizada em caráter de urgência. A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em Alagoas, dentro da Operação Caixa Forte, que mobilizou mais de mil policiais federais em 19 estados do país e o Distrito Federal. Marcelo Moreno traz as informações. As investigações da Operação Caixa Forte miram o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticadas por uma facção criminosa, com atuação em todo o Brasil. Aqui em Alagoas, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. As investigações demonstraram a movimentação financeira entre contas bancárias, que não eram de pessoas ligadas ao grupo criminoso, mas que eram indicadas por membros dessa facção para o recebimento de quantias provenientes do tráfico de drogas. E de acordo com as investigações da Polícia Federal, esse dinheiro era uma recompensa para esses integrantes, enviados pelos líderes da facção a partir do envio de missões a serem cumpridas por estes integrantes. Entre estas atividades estaria a execução de servidores públicos. A Polícia Federal identificou 210 integrantes que estão custodiados em presídios federais como parte desse esquema. E um dos objetivos da Operação Caixa Forte é exatamente descapitalizar esse esquema financeiro, oriundo do tráfico de drogas, e que financiava a execução de crimes em todo o Brasil. Foram 19 estados e o Distrito Federal alvos dessa operação, que contou com mais de 1.100 agentes da Polícia Federal. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigada, Marcelo. A PRF apreendeu 30 quilos de pasta base de cocaína no quilômetro 205 na BR-101, em São Sebastião, no Agreste de Alagoas. A droga estava num carro de passeio vindo de São Paulo. O motorista seguia a viagem com a esposa e duas crianças. Segundo a PRF, essa é uma técnica muito utilizada para dar aparência de uma viagem familiar e não levantar suspeitas da polícia. Mas os agentes conseguiram localizar a droga escondida no painel do carro. O homem foi levado para a delegacia de Penedo. As polícias civis de Alagoas e de Castanhal, no Pará, prenderam hoje um homem que criou mais de 150 perfis falsos para ameaçar a blogueira Caroline Calheiros, alagoana que era noiva do cantor Gabriel Diniz. O delegado José Carlos Santos falou sobre as investigações. Um trabalho integrado da Sessão de Crimes Cibernéticos da DEIC, com o Núcleo de Apoio à Investigação de Castanhal, na cidade de Castanhal, no Pará, da Polícia Civil, culminou com a prisão de um indivíduo de 25 anos acusado de praticar diversos crimes, entre eles dois crimes de importação sexual, ameaça, injúria, difamação, em desfavor da digital influência, Carol Calheiros. A Carol fez um desabafo público há cerca de dois meses e registrou um boletim de ocorrência aqui na Sessão de Crimes Cibernéticos. E a nossa Sessão passou a investigar o caso e conseguiu identificar a pessoa que estava por trás dos mais de 150 perfis falsos que eram criados diariamente, constantemente, para ultrajar, para importunar e para ameaçar a digital influência Carol Calheiros. Nós solicitamos aqui de Maceió uma data de prisão em busca domiciliar para esse indivíduo. A Polícia Civil do Pará, comandada pelo doutor Alairton Júnior, esteve na residência dele hoje pela manhã, cumpriu uma data de prisão, cumpriu as buscas, foi apreendido um aparelho celular, onde estão diversas imagens e mídias que comprovam o que nós já havíamos apurado na investigação. E o indivíduo foi preso, está preso temporariamente por cinco dias, inclusive confessou o crime dando detalhes porque ele praticava esse fato. Um carro de passeio capotou duas vezes até parar no acostamento da L101 Norte. O acidente aconteceu no município de Porto Calvo, litoral norte do estado. De acordo com a Polícia Militar, o condutor, que sofreu apenas escoriações, perdeu o controle da direção, pois chovia bastante no momento do acidente. E veja a seguir, infectologista fala sobre possíveis casos de reinfecção pelo novo coronavírus. Eu volto daqui a pouquinho.